Final da categoria Garçoletano O Joãozinho Santo Helena, ele vem com o tempo de 9.885 O Wesley vem com o tempo de 9.926 É o menúcio, um piscar de olhos É pra ver pra poder poder ver Atenção Wesley, atenção Mato Grosso A família toda está na torcida Joãozinho Santo Helena Guadalupe 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 O Senhor Joãozinho e agora meu irmãozinho? Como é que fica? E olha o tempo do Wesley Vamos aguardar o tempo dele O que que deu ali do Joãozinho? Vai depender da organização aí pra ver como ficou O tempo de 10 149 O tempo do Wesley O tempo do Wesley O tempo do Wesley O tempo do Wesley Óm!